Santa Fé do Sul é uma estância turística aqui da nossa região, uma cidade lindíssima e tem vocação para pesca também. É conhecida pela criação de tilápia, tem uma grande criação inclusive lá na região de Santa Fé do Sul. Um beijo para todo mundo de Santa Fé, a cidade está linda, toda decorada para o Natal. E eu fui muito bem acolhida, fui até lá, fiz uma visita toda especial em Santa Fé do Sul, bati um papo com os moradores e fui conhecer uma empresária lá de Santa Fé, a Sônia. Um beijo para ela, para essa lindeza. Ela que cria tilápias e conquistou um título mundial por criar uma coxinha muito saborosa e diferente. Você quer entender melhor essa história? Vamos ver comigo. Santa Fé do Sul é uma estância turística da nossa região com cerca de 35 mil habitantes. E por aqui, além da bela cidade, tem uma guloseima premiada mundialmente. A melhor coxinha do mundo em originalidade. Macia, com a casca crocante e um recheio bem temperado. A coxinha recheada com tilápia foi a vencedora de um prêmio internacional. A iguaria do interior de São Paulo conquistou o paladar dos jurados e trouxe para Santa Fé do Sul o troféu de inovação. Sônia, a empresária que criou a coxinha, tem um projeto familiar de piscicultura que produz e vende os peixes criados em um reservatório da cidade, que fica perto da nascente do rio Paraná. São quase 30 mil toneladas de tilápias em tanques. Os peixes seguem para a fábrica, onde os filés são preparados para a venda, transformados em outros petiscos e também como recheio para as coxinhas. E o resultado é este, da embalagem congelada para a panela. Praticidade e aquele sabor que a Sônia garante que é único mesmo. Você descobriu esse prêmio como e por que você resolveu participar? Me conta. A gente tinha acabado de montar o produto, a formatação, e nós íamos participar da Seafood, que é essa feira internacional de pescados. E aí nós vimos que havia, para nossa surpresa, um prêmio de inovação. Innovation Show era o prêmio. E eu falei, por que não inscrever a coxinha, um produto brasileiro, original, e nos inscrevemos despretensiosamente. E para nossa surpresa, entre tantos players nacionais, internacionais, grandes players do nosso país também, nós ganhamos em primeiro lugar. A Sônia me disse que quatro critérios foram avaliados, né, Sônia? Para que essa coxinha ganhasse e daqui a pouco tem o quinto critério, que é o meu, que eu vou avaliar também. Mas me fala o que foi avaliado aqui na coxinha, produção, qualidade, para você trazer o prêmio. Com certeza, sabor foi uma coisa que veio em primeiro lugar. Mas eles avaliaram originalidade, embalagem, sustentabilidade, viabilidade econômica e originalidade. E a receitinha gostosa, porque isso fez o diferencial. Você juntou algo de família, que você traz das suas tradições, para fazer essa receita aqui com a tilápia, que você também produz. Exatamente. Nós sabíamos que nós tínhamos uma matéria-prima de primeira qualidade, pensamos, vamos fazer um salgado bem brasileiro. Usamos a mandioca, né, que é um produto brasileiro, e a tilápia, acrescentando o requeijão, azeitonas. Ficou maravilhoso. Parabéns. Posso provar? Fique à vontade. Então, tá bom. Deixa eu pegar um guardanapinho aqui, que agora a gente vai experimentar. Coxinha de tilápia. Você sabe que eu já fiz várias matérias. Eu amo coxinha. Quem não ama? Amo coxinha. Já fiz várias matérias mostrando a produção de coxinhas, com recheios de tamanhos diferentes. Essa é aquela gostosinha para a gente fazer em casa, para os amigos, né? Vem no pacotinho, congeladinha, dura bastante. É aquela coxinha que a gente não come só uma. Dá para comer umas 10. Eu acho. De uma vez só. Não é? Além disso, é leve, né? Porque a tilápia é um peixe leve, como você comentou, né? Sim. É um peixe muito suave, né? Então, não imprime aquela característica forte do pescado, né? Então, nós temos uma combinação perfeita, mandioca com tilápia. Então, tá bom. Vamos parar de enrolação, que eu quero provar essa coxinha. A Sônia preparou para a gente. Vamos pegar essa daqui, que está mais torradinha. Mas é muito, mas é muito temperada. Ela é bem temperinho de mãe, né? Bem caseirinha, sem nenhum conservante, comidinha de verdade. Ó, tá maravilhosa. Passou no meu critério. Mais uma vez, parabéns, sucesso. A mulher da coxinha aqui de Santa Fé do Sul, agora, ela vai ficar conhecida como a mulher da coxinha. Eu quero fazer um teste. Como é algo novo, e talvez nem todo mundo aqui da cidade ainda está sabendo, eu queria levar algumas até o centro da cidade, aqui de Santa Fé do Sul, e a gente oferecer as coxinhas para os moradores aqui de Santa Fé, para eles também darem a opinião deles e o palpite deles. Pode ser? Claro, com uma alegria muito grande, né? Eu, como Santa Fé sulense, vou amar ver a minha cidade falando sobre o nosso produto. Vamos lá nesse desafio? Vamos lá. Então, posso levar? Com certeza. Combinado, então. Obrigada. Obrigada a vocês, muito obrigada, obrigada a Rede Record, a você, Josi, muito obrigada por tudo. Espero que a gente possa chegar nos lares e oferecer um produto bem saudável e bem gostoso. Um produto com gostinho de família, né? Então, a gente vai até o centro agora, tá bom? E nas ruas, a aprovação pela coxinha foi a melhor possível. Vanessa, você gosta de coxinha? Gosto. Quem que não gosta, né? É, quem que não gosta. Mas você gosta de coxinha do quê? De carne, de frango? De frango. De frango. Você já provou uma coxinha de tilápia? Não, ainda não. Será que é gostosa? Deve ser, que eu já comi o pastel. Aqui em Santa Fé do Sul tem uma coxinha de tilápia que é premiada. Que ganhou um prêmio super importante. E aí eu vou te fazer um convite pra você experimentar uma. Vamos lá? Vamos. Então vamos. Vê se você gosta. Uma delícia. Gostosa? Maravilhosa. Boa mesmo. Bem temperada. Uhum. Que delícia. Mereceu ganhar o prêmio? Com certeza. Mereceu mesmo. Você é pescador? Sim. Pesca tilápia? Pesca. Mas já comeu coxinha de tilápia? Nunca. Mas já comeu tilápia? Já. Será que essa coxinha é melhor que a tilápia frita? Ah, deve ser boa, né? Então vamos lá. Prova. Ah, não vou fazer essa maldade com você. Vou deixar você provar. Vamos lá. Que delícia. Hum, deve ser maravilhosa. Quero saber se vocês vão gostar dessa coxinha. Hum, maravilhosa. Boa mesmo. Muito boa. Não é conversa de pescador, não. A coxinha é boa. Muito bem feita. Parabéns para vocês que fizeram essa coxinha. Pega uma para você provar. A mamãe também. A mamãe. O baby não pode. Experimenta. Cauã que não é Cauã Raymond. Será que vai passar no teste de Cauã essa coxinha? É boa. É boa. Quer outra? Então pega outra. Gostou? Gostei. É gostosa. É. É uma coxinha premiada. É? Premiada. Ganha um prêmio muito importante. Então, né? É verdade. Ele já tá duvidando de mim. É boa, mãe? Boa. Gostosa? Gostosa. Gostosa a coxinha. Mereceu o prêmio? Mereceu. Então tá bom. E aí, Cauã? É boa? Então tá bom. Obrigada. De nada. Ô, seu João, o senhor gosta de coxinha? Nossa, adoro. Mas eu nem ofereci ainda. Ó, de que sabor que o senhor gosta? É de frango, é de vaca, de qualquer sabor. Fé no coxinha tá bom? Fé no coxinha tá bom. Ah, não interessa. Sendo coxinha tá bom. Sendo coxinha é muito legal. E o senhor come bastante coxinha? Combo. Ó, essa coxinha aqui é uma coxinha diferente. Prova. Vamos ver se o senhor adivinha o sabor. Não vou contar do que é, né? Já que o seu João gosta de coxinha, vamos ver se ele adivinha. Tilápia. De tilápia. É, acertou! Só porque o senhor acertou, eu vou dar outra aqui pro senhor levar. É gostosa? Muito gostosa. Muito boa. É uma coxinha aqui de Santa Fé do Sul, premiada. Ganhou um prêmio super bacana internacional, por conta do sabor e da inovação. Porque é diferente, né? É diferente. O senhor já tinha comido uma coxinha de tilápia? Não. Já quiseram me enganar, de bacalhau, né? Por tilápia, mas não me enganou. E essa? Essa é gostosa. Essa é gostosa. Muito boa. Tá vendo que eu não enganei o senhor? Não enganou. E eu adivinhei, né? E por isso ganhou outra coxinha. Ganhei outra. E a gente já quer uma coxinha, não quer? Quem aí não ficou com vontade? Um beijo pra toda Santa Fé do Sul. Beijo pra todos vocês. Como eu disse, a cidade tá maravilhosa. A cidade que é referência nessa época do ano, por conta da decoração de Natal também. Toda a cidade tá enfeitada. E tem essa coxinha maravilhosa que ganhou esse prêmio internacional. Meu abraço também pra Sônia, pra todos os colaboradores que nos receberam muito bem. Um beijo, Sônia. Pode mandar a coxinha aqui pra gente, que a gente ama, tá bom? Parabéns pelo sucesso. E que venha ainda outras novidades, né? A gente mostrou a coxinha de tilápia, mas quem sabe você não resolva fazer uma outra coxinha diferente. Obrigada. Obrigada.